Olá! Passam os anos e a seca aumenta em dezenas de cidades no Nordeste. A região conhecida como semiárido, a zona mais seca do país, se espalha cada vez mais e as cidades crescem, as cidades que são incluídas nessa classificação. Só em dezembro de 2017, a ampliação feita pelo Ministério da Integração aconteceu em sete estados, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí e Paraíba, este o estado que teve o maior número de municípios incluídos na região, 24. As previsões variam muito, mas fica bastante claro que é grande a possibilidade do semiárido se transformar em árido, com o perigo de uma desertificação. Para analisar as possibilidades da região, nós convidamos verdadeiros especialistas no assunto. Vou apresentar para vocês. José Vieira Silva, agrônomo, mestre e doutor em fitotecnia pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente é professor da Universidade Federal de Alagoas, no campus de Arapiraca. Ele atua nas áreas de fisiologia vegetal e agrometeorologia. É pesquisador e coordenador do Centro de Referência em Recuperação de Áreas Degradadas no Baixo São Francisco e desenvolve trabalhos de pesquisa com recuperação de áreas degradadas por meio da implantação e estabelecimento de modelos de regeneração vegetal. Bem, a nossa próxima convidada trabalha, dá aula em São Paulo, mas ela tem o semiárido no sangue. Aonde, Vanderlei, que você nasceu? Foi no semiárido? Uma boa paraibana? Santa Rita, que é uma cidade pequena, próxima de João Pessoa. Ah, então, mas, de qualquer maneira, o semiárido está ali, né? É. Na alma, né? Faz parte. Passei toda a minha infância, até os sete anos, ser alfabetizada na praia, que isso é uma coisa muito importante na minha vida. Mas conhece bem a região. Bem, a Vanderlan, Vanderlan, portanto, ela é farmacêutica pela Universidade Federal da Paraíba, Vanderlan Bolzânico, esqueci de dizer o nome direito. É mestre em Química Orgânica pela USP, doutora em Ciências com pós-doutorado em Virgínia e desenvolve pesquisa em Química de Produtos Naturais e também Química Medicinal de Produtos Naturais. É professora titular de Química na Universidade Estadual Paulista, da UNESP, e vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Por último, né, o nosso terceiro convidado, que tem uma experiência rica desenvolvendo projetos na região do semiárido. José Roberto Fonseca, formado em Engenharia de Pesca pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele possui especialização em Biologia Estuarina pela Universidade Federal de Alagoas e pela Universidade de São Paulo. Foi coordenador de meio ambiente e o primeiro presidente do Instituto de Meio Ambiente do Estado de Alagoas. Atualmente é presidente do Instituto Ecoengenho, coordenando as ações dos vários projetos na área de energia renovável, com utilização de sistemas fotovoltaicos produtivos e residenciais lá nas comunidades rurais isoladas. E eu já peço a sua definição, José Roberto, para que é, afinal de contas, o semiárido? Como distinguiu-lo das demais regiões que temos? Olha, para mim é muito, muito claro, né, a ideia como um bioma, né, como eu acredito, quer dizer, o semiárido às vezes se confunde para mim, não no campo acadêmico, mas com o próprio bioma caatinga, né, e pelo trabalho que a gente executa na região, dá para se perceber que, ao contrário do que se fala de ser uma área inóspita e uma área com grandes problemas econômicos para se desenvolver, é uma área rica e acho que ainda pouca estudada e cujas políticas públicas são mais ou menos inadequadas para fazer a gestão dessa área. Bem, Wanderlán, você aqui, por sinal, deixa eu aproveitar aqui essa questão de Paraíba, porque, como eu tenho uma mulher paraibana, eu fui conhecer, né, puxa, ela falava que sertão, primeiro eu já fiquei, logo depois eu vi que sertão não necessariamente é semiárido, é apenas a parte para o interior do Estado, né, mas fui lá esperando ver uma situação crítica que ela tinha me pintado e fiquei muito espantado quando cheguei lá, tinha agência de quatro bancos, tinha uma loja de alinhamento de automóvel, eu falei, nossa, a gente quando fala sertão tem a ideia de uma seca, o espírito filme de grande, né, do Nelson Pereira dos Santos, Vidas Secas, a desgraça, né, como é que você define a região? Eu acho que a região nordeste, aí eu falo como nordeste, como uma região das regiões brasileiras, ela tem toda uma peculiaridade que essa região que é feita por Cerrado e por Caatinga, porque eu acho que a Caatinga é um tipo diferenciado de Cerrado, talvez, porque o Cerrado, quando você olha no mapa do Brasil, você tem uma grande região de Cerrado que vem desde o nordeste e vai até o estado de São Paulo, Mato Grosso, eu atualmente moro em Araraquara, que no passado era uma região do Cerrado, ela continua sendo, mas ela passou a deixar de ser Cerrado para ser uma monocultura. Eu acho que o que aconteceu, e o José falou muito bem, as pessoas têm uma ideia equivocada de que o Cerrado é uma região muito árida e que isso resulta numa economia de baixa tecnologia e numa pequena geração de renda e subdesenvolvimento, mas a região de Cerrado, pelas suas peculiaridades, ela deveria ser uma região que poderia ser explorada neste potencial. Na minha graduação no Instituto de Química na USP, em São Paulo, eu fui orientada por um grande cientista, um único brasileiro indicado duas vezes para o Prêmio Nobel, o professor Otto Richard Gottlieb, que ele era um grande cientista na área de Química de Produtos Naturais. E ele falava muito das zonas de Ecótonos, que é onde, sim, aquela região onde você tem diferentes vegetações e ali você tem uma explosão de diversidade biológica. Portanto, a noção da pobreza e da miséria não é exatamente a ideal. Portanto, explosão de diversidade biológica, já que eu sou uma química de produtos naturais, e aí eu vejo a riqueza por trás, ou seja, a riqueza é a beleza invisível, porque quando você olha uma vegetação, você vê as folhas, as flores, a densidade, mas o que tem por trás disso e que tem grande valor agregado são as moléculas, são as substâncias químicas que foram produzidas ao longo do processo de evolução e adaptadas a determinadas regiões. Vamos aprofundar isso depois. Isso é muito bacana. Deixa eu pegar a opinião do Zé Vieira sobre esse aspecto que eu falei, quer dizer, já começa a surgir aí uma ampla possibilidade de você escrever um livro sobre... Restauração gatativa. E como é que fica isso? Quer dizer, não é aquela desgraça que se tem da terra toda secadinha, rogadinha, não, né? Se a gente pegar o semiárido, hoje ele é constituído de 140, 150 fisiografias, ambientes diferenciados, onde dentro do semiárido você tem a região de brejo, você tem a região seca, você tem a região de carrasco, você tem... Enfim, você tem uma variação ambiental muito grande que não dá para você simplesmente chegar e definir ou taxar como sendo o semiárido equivalente à caatinga. A caatinga é parte, se você pegar dentro do semiárido, você tem 12 tipos de caatinga praticamente. Você tem depressão, você tem planícias, você tem planaltos, tem tabuleiros, tem ainda uma parte de tabuleiros pegando pouco. Tem o próprio cerrado da parte baiana, se você pegar. Então, é uma variação muito grande de ambientes que não dá para você ter uma, vamos dizer assim, uma definição única. Mas por que, então, as cidades são incluídas, excluídas do semiárido? É um valor benéfico estar sob, representa algum tipo de proteção do Ministério da Integração? Por que a classificação da cidade como semiárido? A última reunião que teve do CONDEL, da Sudene, em novembro de 2017, como você já citou inicialmente, essa adição de novas cidades chegou a um quantitativo de 1.262. No total, é. E essa inserção é em função de quê? Basicamente do que você tem de precipitação, que são classificações climáticas em função da precipitação em relação à evapotranspiração. No caso, pouca precipitação. Pouca precipitação em função da grande evapotranspiração que você tem. E o outro é que, quando você insere a cidade no contexto do semiárido, você passa a ter uma vantagem para aquele município, que é a questão financeira, que passa a ser inserida nos programas governamentais, onde você tem um acesso mais facilitado a recursos que, porventura, possam combater as adversidades provocadas pela seca. Aí nós entramos num ponto complicado, porque falam-se da indústria da seca. O que você acha sobre isso, Zé Roberto? Existe um pouco desse interesse, uma indústria da seca? Olha, pela nossa experiência como organização não governamental, podendo transitar facilmente, sem nenhuma questão política ou ideológica desse circuito, como eu disse anteriormente, o que a gente vê no semiárido é exatamente o modelo de gestão. É um modelo de gestão realmente ultrapassado. E, quando se diz a indústria da seca, isso é uma coisa patente, evidente, quer dizer, não é só a questão da indústria que nada tem a ver com geração de renda. É a indústria da seca, a indústria, inclusive, mais política do que uma indústria que venha a realmente ajudar a desenvolver a região. A região, quando eu digo a região do semiárido, incluindo o bioma cabinga e as suas divisões, é uma região com características próprias. É uma região seca, com precipitações baixas e, às vezes, com precipitação razoáveis, mas num momento único. E essa água se perde. Então, se tiver um modelo de desenvolvimento adequado, talvez de microsistemas produtivos, já que não comporta um agrobusiness, uma grande agricultura intensiva na região, eu acho que a riqueza, essa biodiversidade do semiárido, que é imensa, a verificação exatamente da agregação de valor por produtos. Recentemente, a gente teve a procura de um laboratório do sul do país em busca de juar. Juar é um fruto do semiárido, que é o fruto do juazeiro, atrás de comprar isso em quantidade para usar em pastas de edifícios. É uma base que se usa para isso. Ou seja, tem N outros produtos que poderiam ser pesquisados, como a professora falou aqui, e que poderia dar um outro tipo de modelo para o desenvolvimento do semiárido. Para acabar com essa história de que, não, dizem que Dom Pedro já dizia que vai, gasta o último diamante da coroa para resolver o problema do semiárido. Então, politicamente, se vê uma renovação dessas políticas públicas, a reaplicação dela, e toda uma coisa engajada mais do ponto de vista político. Você não vê a educação progredir, é muito pouco o nível de educação que surge no semiárido. Quer dizer, a contextualização da educação, você não pode educar no semiárido pessoas que pensam do mesmo jeito, que fazem a mesma coisa há 200 anos e achar que isso é a cultura delas. Achar que, se você modificar isso, você rompe com a cultura delas. Ora, conhecimento, informação, tecnologia, é cultura. É você agregar às pessoas a capacidade de se tornarem independentes, de se tornarem capazes de se andar por si só e deixar realmente os currais eleitorais e deixar a dependência política. Então, isso que acontece com o semiárido é uma questão de visão, de repensar o modelo que pode se usar para o semiárido, aproveitando, inclusive, as suas características ambientais, as suas características climáticas, porque, eu costumo dizer, se fosse tão difícil sobreviver no semiárido, os países nórdicos também não sobreviveriam. E não era pela seca, era pelo gelo. Bem, vamos entrar numa questão logo depois desse intervalo que a gente vai fazer. A gente volta exatamente para já falar nessas possibilidades do semiárido. Um instantinho só que a gente volta já já.